Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motors. No vídeo de hoje eu vou trazer uma lista com 3 modelos que vem sendo muito cogitados e especulados de chegar no Brasil. Lembramos que aqui não existe uma informação oficial de lançamento ou de quando vai ser lançado, mas existe muita possibilidade e especulação em cima desses modelos. Eu iria colocar um quarto modelo que seria a Honda Saara, mas não se sabe nada sobre essa moto ainda, o que não passa de muita teoria e os 3 modelos que eu vou apresentar aqui já são modelos que já são existentes, já vêm sendo comercializados há um tempo em outros países, tem um modelo até na lista que já foi inclusive registrado no INPI aqui no Brasil, mas também ainda não há, digamos, informação de lançamento. Mas eu peço que se for possível e merecedor você se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de comentar aqui qual a sua opinião a respeito desses modelos apresentados ou se você teria interesse em algum outro modelo lá de fora que poderia estar no Brasil nesse momento. Só não deixe de comentar e participar do vídeo. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando essa lista com a linha Zont, que no Brasil chegou recentemente fazendo muito barulho, mas lá na Europa ela ainda é mais surpreendente, principalmente no que se refere na sua linha de scooter. Recentemente eles apresentaram o modelo E350, lá batizada como um Gran Turismo, uma scooter máxima da marca. Na parte mecânica ela utiliza um motor monocilíndrico de 350 cilindradas, que são capazes de entregar 36,7 cavalos de potência e um torque bem legal de 3,8 Nm torque. Se esse scooter chegasse no Brasil hoje, ela seria facilmente o modelo mais potente da sua categoria. E partindo pra parte tecnológica, que ainda surpreende mais, como a gente pode ver, a moto é toda, na verdade o scooter é todo em LED, tá pessoal? Na dianteira são seis projetores em LED, bem como um DRL, na traseira um desenho de lanterna muito acima da média, bem agressivo, bem bonito, apesar de linhas arredondadas, é um scooter com design bem agradável, bem liso, e que junta ali o tradicional com a coisa mais futurista. Ela possui de série, pessoal, duas entradas USB para o carregamento do seu smartphone, possui uma bolha com dois ajustes eletrônicos, possui sistema de partida Keyless, no qual você utiliza uma pulseira para dar partida no seu scooter, bem como abrir o banco da moto, abrir o tanque de combustível, e também você travar a direção da moto, são todos por acionamento elétrico. Ela possui controle de tração, possui dois mapas de condução, modo eco, modo esporte, possui também freios de estacionamento. E se você não ficou satisfeito ainda, ela também possui aquecimento nos punhos, toda a parte de iluminação nos comandos do guidom, são todos iluminados, algo inédito na categoria. O painel é um incrível painel gigantesco em TFT, com uma nova resolução, com quatro interfaces diferentes, bem como também esse scooter tem uma inteligência artificial, no qual ela consegue monitorar a questão de iluminação externa, para fazer com que o painel se adeque melhor à sua necessidade no momento. Outra parte de potencial desse Maxi Scooter é a sua capacidade sob o banco. Cabem dois capacetes fechados, uma coisa muito valorizada hoje no Brasil, para um scooter dessas dimensões. Ela possui um tanque de 16 litros e um peso aproximado de 182 quilos, um peso seco. Mas eu te pergunto, será que seria uma boa para o Brasil esse Maxi Scooter? Em segundo lugar nessa lista, vamos falar do modelo Dominar 250. Essa que compartilha a mesma estética e tecnologia embarcada do modelo 400 já vendido no Brasil. Porém, esteticamente ela vem um pouco menos equipada. Por exemplo, ela não vem com aquela questão de bolha, produto de mão, suporte para bauleto de série, o que deixa ela com um aspecto mais urbano, uma coisa menos estradeira. Mas, convenhamos, ficou até tão bonita quanto. Essa motoca tem um motor um pouco mais amansado, consequentemente um pouco mais leve. É um motor de 250 cilindradas, com refrigeração líquida, são seis marchas e também possui embreagem do tipo deslizante. Esse motor consegue entregar uma potência entre 26 e 28 cavalos de potência, dependendo do país de cada homologação. O torque máximo dela fica em torno de 2,35. Esse modelo tem potência e torque acima e até mesmo das tradicionais Twister e FZ25. Porém, o seu peso é de 182 quilos, o que torna uma moto mais pesada e, consequentemente, pode ser que perca um pouco em desempenho por conta do seu peso. Porém, pessoal, essa moto chegando numa casa de 20, 21 mil, seria muito interessante, pelo menos para mim. E você, acha que teria espaço para bajar e dominar 250? É uma moto muito cogitada a chegar no Brasil no futuro breve. E em terceiro lugar dessa lista, família, vamos falar da TVS Run-In 225. Diferentemente dos outros modelos citados aqui anteriormente, a Run-In já foi sim registrada no ano passado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual no Brasil. Mas, até onde a gente sabe, não tem confirmação de lançamento, de quem vai trazer essa moto. Lembramos que a Adafra Moto do Brasil tem parceria com o fabricante TVS, que é o mesmo fabricante da Run-In, que é o fabricante da Apache. A Run-In 225 utiliza a mecânica de 225 cilindradas, que é basicamente o motor da Apache RTR 200, só que com uma calibração diferenciada. Ela entrega um pouco menos de potência, porém, muito mais torque e mais rápido. A Run-In 225 tem 20,9 cv de potência e entrega cerca de 1,95 N de torque a apenas 3.750 RPM. Ela também é equipada com câmbio de 5 velocidades, refrigeração a ar e um pequeno radiador a óleo, o que garante uma manutenção mais acessível. Ela também possui embreagem do tipo deslizante, na suspensão dianteira é uma linda telescópica invertida, numa cor dourada, na traseira também é um mono amortecimento com sete possibilidades de ajuste, né? Um painel bem sobressaliente e arredondado ali em cima, digital. Modesta parte diferente demais, porém, eu gostei. Lembrando que essa moto já vem de série com um sistema Smart Connect, no qual você consegue pariar o seu telefone a um aplicativo exclusivo da montadora. E no caso da Run-In, tem um aplicativo exclusivo da Run-In, até um pouco mais diferenciado se comparado com o da Apache. A Run-In também tem disponível 3 modos de condução para você adaptar a moto de acordo com a sua necessidade no momento. A característica importante é que a Run-In tem um tanque de 14 litros, um pouco maior, o que garante uma, digamos, uma maior autonomia. Para você ter uma ideia, a minha Apache consegue fazer em torno de 300 km com 12 litros. Uma Run-In aí, com 14, você consiga beirar aí a casa dos 400 km de autonomia, dependendo da sua necessidade. Essa motinha tem um peso de apenas 160 kg. E, particularmente, eu não sou tão amante de uma pegada muito clássica, mas a pegada Scrumble futurista dessa moto me deixou muito contagiado. E eu acho que essa moto vai, sim, fazer um barulho no Brasil. Inclusive, vai atrapalhar e pegar muitas vendas da linha Royal Enfield. Mas e você? O que você achou dessa motinha? Será que ela teria espaço no Brasil? Bom, família, então é isso. Obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês aqui. Lembrando que, se for possível e merecedor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para fortalecer aí. E não deixe de comentar aqui o que você achou desses três modelos ou se você gostaria de ver algum outro modelo aqui na lista. Mas é isso. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!